E aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e, galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês, né, da nova atualização que vai estar chegando aqui no Adopt, o que que vai chegar nessa atualização. Vou estar falando também dos pets dinossauro, que eu já falei que vai estar chegando, né, os pets dinossauro, só que o pessoal aí tava pensando que não ia estar chegando a atualização. O Adopt me falou sobre isso daí, né, o dono do Adopt me falou sobre isso daí, e eu vou estar falando tudo aqui pra vocês, tá bom? E, galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar lá onde é que tem a limousine aqui no Adopt me, tá bom? Que é ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês ali, tá vendo, ó? Beleza, 3, 2, 1, valendo, pessoal, quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio, beleza? Já estou aqui, pronto, tudo bem. E lembrando também, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? O meu StarCode é Biel. Mas, beleza, falando aqui das novas atualizações que vai estar chegando aqui no Adopt me, né, amanhã vai ter uma nova atualização. E o que que vai estar chegando nessa nova atualização que vai estar chegando amanhã aqui no Adopt me? Eu já vou falar aqui pra vocês que eu não sei se os pets, né, os novos pets dinossauro vai chegar na atualização de amanhã. Mas o que eu posso falar pra vocês que vai chegar amanhã na atualização, né, e posso até mostrar aqui pra vocês, é isso daí, ó. Tem muitas coisas chegando na atualização de amanhã, galera, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Beleza, vamos começar aqui, ó, que amanhã, que é dia 21, vai chegar na atualização. Então, é, esses pets que tem aqui, ó, eles vão estar mais barato, galera, é isso mesmo, vai estar 25% a menos. Por exemplo, ó, se esse pet aqui é 600 Robux, ele vai estar 25% mais barato, sabe? É que eu não sei quantos que é 25% aqui desse, por exemplo, 25% de 200 Robux é 175 Robux, entendeu? Vai estar mais barato aqui esses pets, beleza? E nessa atualização que vai chegar amanhã também, do dia 21 ao dia 23, vamos estar conseguindo ganhar o dobro de Bucks. Como assim o dobro de Bucks? Quando você cuida do seu pet, você ganha, por exemplo, mostra 10 Bucks. Você vai estar ganhando o dobro, que seria 20 Bucks, entendeu? Vai ser isso daí, que vai estar chegando também. E quando você cuida do seu pet, ó, pode ver aqui que o meu pet tá jovem adulto. O seu pet vai envelhecer mais rápido, por quê? Porque aí você vai conseguir deixar o pet neon muito mais rápido, ou pet mega neon, entendeu? Vai estar chegando isso daí também na atualização de amanhã. E também vai chegar o que na atualização de amanhã? As casas que tem aqui, o preço das casas vai ficar bem mais barato, galera. Quantos que vai ser essas casas aqui, né? Elas vão estar 40% de desconto aqui nessas casas, entendeu? Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Mudar casa. Aqui, ó, aqui tem as casas. Não, não é essas daqui, é as casas de Robux, galera. Calma aí. A de Robux é aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui uma casa de Robux. Eu não tenho nenhuma casa de Robux aqui. O que que tá acontecendo? Ué! Não tem nenhuma casa de Robux aqui que eu ainda não comprei? Eu já comprei todas as casas de Robux, galera. Mas beleza. A casa de Robux vai ter 40% de desconto. Vai tá... Vamos dizer que vai tá quase grátis as casas de Robux, galera. Porque não é muito caro essas casas de Robux. E ainda vai ter 40% de desconto, né? Que vai ser do dia 21 ao dia 31 também. Outra... É... Como é que fala? Outra coisa que vai chegar nessa atualização que vocês estão vendo aí, ó. É que esses veículos aqui, eles vão estar com 70% de desconto. Galera, vai tá muito barato mesmo essas casas. Porque, ó... É 1.499 Robux e vai estar com desconto. Deixa eu ver aqui quantos que é 70% de desconto. Deixa eu ver aqui. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Quantos que é 70... É... Quantos que é mesmo? Calma. A casa... A casa não. Esses veículos aqui, ó... É 1.499 Robux. E... E vai estar 70% de desconto. Quantos que vai ser? Eu não sei, galera. Eu não sei fazer essa conta, não. Mas vai estar muito mais barato, galera. Eu acho que vai estar 500 Robux. Acho que vai estar menos de 500 Robux. Porque se fosse 1.000 Robux, ia ser... 300 Robux. Como é 1.500... É, eu acho que vai estar 500 Robux, galera. De 1.499, aí vai ter 70% de desconto. Que eu acho que é 500 Robux. Que vai ser isso daqui. Eu acho que vai ser esses veículos aqui também. Aí eu já não sei. Mas aqueles veículos ali vão estar com desconto. É, se aqui for também, ó... Vai estar 300 Robux. Porque é 1.000 Robux. 70% de desconto aqui seria... 300 Robux, galera. Isso mesmo. Muito barato mesmo, né? E o dono da Adopt me mostrou aí também. Olha o que que ele mostrou, galera. Ele mostrou isso daí, ó. Isso daí ele tá falando sobre os ovos de pets. É... Dos pets dinossauro, galera. É isso mesmo. Eu falei pra vocês, galera. Já foi confirmado essa atualização. Mas eu não sei quando que vai estar chegando. Mas foi confirmado também. Eu pensei. Será que vai chegar amanhã? Junto com essa nova atualização? Pode ser que chegue. Mas pode ser que não chegue junto com essa nova atualização. Isso daí eu já não sei, né? Mas vai ser isso daí que vai estar chegando na atualização. E eu quero muito que chegue logo essa nova atualização, galera. É sério. Quero muito que chegue logo essa nova atualização aqui. Porque eu quero que chegue os pets. Eu não sei se os pets vão chegar na atualização de amanhã. Mas na atualização que vai começar amanhã, você vai ganhar mais Bucks. O pet vai... Você vai conseguir deixar o seu pet neon mais rápido. As casas também vão estar com desconto. Vai ser bem mais barato as casas, né? E eu acho que tem mais algumas coisas que vão estar chegando também. Os veículos. Vão estar mais baratos os veículos, né? É, eu acho que vai ser isso daí que vai chegar nessa atualização, galera. Eu quero muito que chegue logo essa nova atualização aqui no Adopt Me. Amanhã vai chegar a atualização e aí vamos ver se os pets dinossauros vão estar chegando nessa atualização ou não, né? Mas eu quero muito que chegue amanhã também os pets dinossauros. Mas já foi confirmado aí, ó. Agora foi confirmado mesmo pelo dono do Adopt Me que vai chegar esses pets. Vocês viram aí, né? O dono do Adopt Me já tinha confirmado isso daí. Mas o pessoal... Eu não sei porque o pessoal falava... Ah, não vai chegar pet dinossauro, não. Não sei o quê. Foi confirmado. Então, galera, vocês podem ir lá e ver lá que o dono do Adopt Me falou sobre isso daí, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O meu pet, ele quer dormir. Beleza, ó. E pra quem não sabe o que é pra ganhar duas vezes mais bucks, tá vendo aqui, ó? O meu pet vai dormir e eu vou estar ganhando sete bucks. Amanhã, quando chegar a atualização, de vez eu ganhar sete bucks aqui, eu iria ganhar quatorze bucks, entendeu, galera? Aqui, ó. Tô cuidando aqui do meu pet pra ganhar sete bucks. E aí, eu ganharia quatorze, que é duas vezes mais, que é o dobro, entendeu? É isso que vai estar chegando aí na atualização de amanhã também. E as casas vão estar com desconto, né? Vão estar mais barato aí o preço das casas aqui no Adopt Me. Mas, beleza. Estou aqui cuidando aqui do meu pet. Pronto. Já cuidei aqui do meu pet. Deixa eu ver. É isso mesmo. Já cuidei aqui do meu pet. Mas, galera, queria mesmo era falar pra vocês aí, dessa atualização que vai estar chegando aqui no Adopt Me, tá bom? Porque, às vezes, vocês não estavam sabendo sobre isso daí, né? Mas já foi confirmado que amanhã chega uma nova atualização. E aí, vamos ganhar mais bucks. Os pets vão estar mais barato, né? O preço dos pets. E também as casas vão estar com 40% de desconto. Agora, eu não sei se é só as casas de Robux ou se as casas de bucks vão estar mais barato, galera. Mas eu acho que é só as de Robux, né? Mas, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O meu pet, ele quer vir aqui na piscina. Tudo bem, ó. Aqui na piscina, eu ia ganhar 12 bucks. Se tivesse no evento que vai chegar amanhã, não sei se é um evento, é... Eu acho que é um evento, porque vai ser... Pra ganhar mais bucks, né? Eu ganharia o dobro de bucks. Isso vai ser muito bom, porque aí eu vou conseguir 20 mil bucks muito rápido, galera. Já estou aqui, ó. Com 17 mil bucks, né? Eu quero conseguir juntar 20 mil bucks. Não falta muito. Eu quero também conseguir um pet neon. Eu queria muito conseguir um pet dragão neon. Ou esse pet aqui neon também. Ou pet girafa. Não sei. Vamos ver qual que vai ser o pet neon que eu vou estar conseguindo aqui, né? Mas, beleza. Queria mesmo era falar pra vocês dessa atualização, né? Porque muitos de vocês aí estavam perguntando Cadê as novas atualizações do Adopt Me? Faz tempo que não chega uma nova atualização na Adopt Me, né, galera? Que isso. Faz muito tempo mesmo. Mas amanhã vai estar chegando aí essa atualização. E vamos ver o que vai acontecer aí se vai chegar os pets dinossauro. Porque isso daí eu ainda não sei. Mas já foi confirmado que vai estar chegando. Pegando, né? Os pets dinossauro. Mas não foi confirmado que vai ser amanhã. Mas já foi confirmado que vai chegar pets dinossauro aqui no Adopt Me. Só não sei quando que vai ser. Eu espero que não demore muito. Porque faz muito tempo que não chega um novo pet aqui no Adopt Me, né? O último pet que chegou foi o pet Kitsune. É, galera. Vamos ter que esperar pra ver aí se amanhã vai chegar também os pets dinossauro. Mas já foi confirmado que vai ter a atualização também dos pets dinossauro. Só não sabemos quando que vai ser, né? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!